O que você me diz do sítio? O que você me diz do sítio? Horrível. Horrível? Um sítio lindo desse, só porque você não pode tomar banho de piscina? O que você me diz do sítio? 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 Eles, olha lá, a linha de... 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 É uma casinha de boneca... Pequenininha... Casinha pequenininha, tem a pia... Como se fosse o banheirinho, a saída... Igual casinha dos antigos... Por que a gente... Caramba, muito legal... A moca tinha uma foto ali em cima... Vai, parece um ristinho... Ai, que gatinho da mamãe... E aí... 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 E aí...